Olá, estamos chegando, seja bem-vindo e hoje o curta que nos acompanha é o casamento de Catarina. O roteiro é da Débora Zanioli, lá de São Paulo, e o trabalho é da Sala 2 Produções, aqui de Caxias. A direção, Celso Perotto, e a produção, Antônio Ribeiro e Juliano Valim Soares. O Juliano é quem nos acompanha hoje. Tudo bem, Juliano? Tudo bem, Franciele. Desde já agradeço pela oportunidade de estar aqui representando o grupo Sala 2 Produções e falar um pouco sobre o filme O Casamento de Catarina e, claro, falar sobre cultura, a arte de fazer cinema. Juliano, comece falando para nós do que trata esse curta, qual é o tema central? O Casamento de Catarina, baseado nesse grande roteiro da Débora Zanioli, é um filme totalmente diferenciado. Porque além que ele se trata de humor, a gente também quer trazer uma reflexão, uma mensagem positiva para a sociedade nos dias de hoje. Claro que ele tem todo um mistério, um segredo, que a gente não pode, né, desrendar ele todo agora, nesse momento. Mas é uma família gaúcha e uma família italiana, onde que a família italiana, ela é bem conservadora no tema do filme. Mas o casamento de Catarina, qual é o mistério, o segredo que abrange ao final? Porque hoje nós temos aí, se trata hoje na sociedade sobre casamentos, sobre homem com mulher, homem com homem, enfim, casamento entre gays. Mas esse é o nosso sistema. O grupo Sala 2, ele quis trazer uma reflexão sobre esse contexto, aonde que o principal, a principal análise que a gente quer ter é esse final, o mistério. Que é onde que o telespectador depois vai ter o privilégio de tirar as suas conclusões, fazer a sua reflexão sobre essa realidade nos dias de hoje. E por que trazer esse assunto, um enfoque em tom de comédia? Porque quando você traz aquele impacto, um filme assim, extremamente sério, né, ele traz um impacto totalmente diferenciado. E quando hoje você traz no sistema ele, no humor, além que quando você está na sala de cinema, por exemplo, teve o lançamento agora no Centro de Cultura do Dr. Henrique Ordovaz Filho. Você vê aquele público totalmente alegre, sabe, ele tendo uma tarde gratificante, aonde que ele consegue assimilar ali naquele filme, vendo aspectos coloniais. Como a gente faz um filme que é aqui na Serra Gaúcha, que é uma família italiana, uma família gaúcha. Você vê aquelas mesas fartas, com queijo, com salame, e você vê uma história, né, que tudo é embanzada, enganjada no conceito totalmente tradicional gaúcho. E a cultura gaúcha italiana não se confunde um pouco? Ou vocês acabam separando isso na história do curto roteiro, separa isso? É, no roteiro, a Débora, ela foi muito inteligente nesse aspecto, juntamente com o Celso, nosso diretor, até mesmo para saber lidar com o grupo, com o elenco, né, porque são duas famílias bem distintas, né, uma italiana e uma gaúcha. A gaúcha, ela é mais, ela não passa muito aquela mensagem, assim, de ser conservadora. Ela é mais atual, assim, por exemplo, hoje tu falar com um jovem e falar com uma pessoa lá, por exemplo, de 60, 70 anos, ela já tem uma visão diferente, né, devido até mesmo, assim, hoje existe muito preconceito na sociedade. E o filme hoje, como, né, a gente às vezes fica, né, até na maneira da gente se expressar, como a gente não pode desarrendar o final do filme, ele traz esse poder de reflexão na história, né, porque é uma história que prende do início ao final, assim, uma comédia fantástica, né, que te deixa, ele te prende, ele te prende, ele te deixa, você atento, você tem aqueles momentos de alegria, de sorriso, mas também tem um momento, assim, de tensão, porque hoje, como é que você vai perceber, né, aquela família que ela pensa assim, bah, o meu filho, a tendência é que ele venha a casar com uma mulher, né, e no final da história, você vê que tem todo um amarrato, um mistério, que vai ser só descoberto na hora que vai ter lá a confirmação, né, que tá toda aquela, todos os convidados, né, que você fica naquela expectativa, e agora? Mas espera pela noiva, e a noiva que vai chegar? A noiva, na verdade, ela é um mistério, que só no momento ali da consagração que você vai poder perceber. E no final do filme, é onde que todos os mundos, todas vão estar naquela expectativa. Quem é, de fato, a noiva? Quem é aquela plateia vai estar esperando, né? Ele acha que, de fato, tem uma mulher, né? E, Juliano, dentro desse cenário de divulgação do Curta, que é a própria região aqui também, o Sala 2 Produções, lá do Serrano, isso? Exato. Então, quais foram os prós e contras da repercussão desse tema? Até agora, na verdade, a gente só teve elogios, né, só mesmo elogios, porque, para começar, o filme, ele é muito bom da pessoa entender ele, ele tem o início, o meio e o fim. Você consegue ter uma boa reflexão e entender ele bem. Inclusive, após o lançamento, que teve sucesso de público, as pessoas não se retiraram da sala, ficaram, começaram a questionar, a conversar com os atores, com nós, da produção, com o próprio diretor Celso. Pá, que interessante essa ideia, essa sugestão, esse filme. Inclusive, pessoas que estavam na plateia, que estavam ali assistindo, pá, esse filme tem a ver com nós. Nós também sofremos esse baque, essa rejeição na própria família, né? E hoje, poder ver aqui, ó, essa plateia, as pessoas aplaudindo, as pessoas sorrindo e também saindo com uma mentalidade diferente. Essa questão da família gaúcha e a roteirista ser de São Paulo, como é isso? Como fica isso? Ela tem esse contato? Ela mora aqui, mora lá? É, na verdade, assim, como ela tem um contato muito abrangente com o diretor Celso Perotto, como ela não é daqui de Caxias, conforme ela ia escrevendo, ia mandando os roteiros, o Celso ia fazendo adequações. E, claro, sempre que a aprovação dela, porque não se pode fazer alteração sem o consentimento da escritora, que, de fato, escreveu toda essa história. Então, não teve problemas, porque foi muito fácil. O Celso tem um conhecimento muito vasto. O elenco também, o elenco, por ser também extremamente comunitário, é um grupo que assimila fácil. Então, assim, foi muito prático para fazer esse filme tranquilo, show de bola. E a questão dos recursos, porque você comentou que é um trabalho comunitário. Sala 2 Produções também tem esse viés comunitário. E como foram os recursos? Cenário, os próprios atores, questão de vestimenta? É, hoje o Sala 2, ele, em Caxias do Sul, posso dizer que é o único grupo hoje que a gente tem conhecimento que, além que tem todo um... Que está hoje na vitrine, não só no estado do Rio Grande do Sul, Caxias, mas em nível nacional. Ele é um grupo que toda a imprensa de Caxias, inclusive, vem um elogio aqui à TV Câmara, que sempre é uma parceira do grupo Sala 2 Produções, sempre divulgando nossos trabalhos. Que cada filme, a gente precisa das locações. E a gente tem um amigo aqui, um amigo lá, a gente liga. E aí, consegue ceder lá a tua fazenda, lá a tua casa, lá a tua residência, ela combina com o cenário que a gente precisa. A gente vai lá com os direitos autorais? Não. Enfim, os lucrativos, ainda vou estar mostrando pela primeira vez, bah, minha casa aqui vai estar passando em uma emissora de TV, vai estar sendo divulgado. E, por exemplo, a gente precisa, tipo, de uma vestimenta. A gente vai lá, precisa de um jaleco, precisa, tipo, de um chapéu de palha, a gente precisa de uma batina. A gente chega lá, vai no contato certo. Não, com o maior prazer, a gente concede. Por exemplo, a gente precisou agora do lançamento do filme. Pá, o espaço. Pá, tem que ser no cinema. A gente chega na Secretaria de Cultura, fala com as pessoas corretas. Não, esse é um grupo que tem a sua valorização, é um grupo extremamente comunitário, feito por pessoas que, um faz parte da direção da igreja, um é catequista, outro é da pastoral da criança, até mesmo o padre participa conosco, é o mosco da região. Enfim, é um trabalho que todos têm sempre o objetivo, o que é? Fazer a diferença na sociedade, mostrando que não precisa você ter grandes financiamentos, ter dinheiro para você fazer um trabalho com qualidade. E entrando no assunto da temática da reflexão do Curta, né? Tu comentaste um pouquinho sobre a comunidade, enfim, que ajuda, que contribui. Como fica essa questão da temática envolvendo as pessoas da comunidade? Porque, na verdade, tu comentaste, ah, são catequistas, são o pessoal ali da comunidade. Mas como fica, né? Não tem um embate, talvez, nessa questão do próprio assunto? É, nós, assim, como a gente é um grupo muito família, né? Porque até, Deus dado que a gente fundou o grupo em 2013, a gente sempre disse, filme é final de semana, a gente tem nossos horários de nós nos encontrarmos, termos nossas dinâmicas, as nossas aulas, os ensaios, que o objetivo do grupo é sempre fazer filmes que agregue valor para a sociedade, sempre. Deus é o primeiro filme, é valorizar um ponto turístico, às vezes um lugar que ninguém conhece, é desconhecido, que hoje as pessoas, bah, mas como tem lugar bonito na nossa Serra Gaúcha, lá no próprio bairro, inclusive nós já gravemos filmes, inclusive, na própria sala do nosso bispo de Caxias do Sul, Jardim Botânico, enfim, Mulada, Santa Lúcia do Piaí, Mulada, Flores da Cunha, enfim, a gente, aonde que a gente vai, a gente é bem aceito. E a própria comunidade, ela é parceira, hoje no bairro Serrano e região, enfim, boa parte da Serra Gaúcha do Sul conhece o grupo. Então, quando a gente, ó, tem um lançamento do grupo, ó, o Cordovás lotou, as pessoas não conseguiam entrar todas. Agora, lá no bairro Serrano, você pode ter certeza que é o dia 2 de dezembro, agora que tem a segunda exibição, ultrapassa 500 pessoas para assistir. Então, isso para nós que é gratificante. E muitas vezes é você ver pessoas que nunca foram a uma sala de cinema, poder estar lá assistindo um filme. Algo que nos marca como sala 2 Produções, a gente foi exibir um filme na comunidade São João da Mulada. O filme estava marcado para as 20 horas, 8 horas da noite, e você vendo as pessoas chegando, 70, 80 anos de idade, chegando lá às 6 horas da tarde para assistir um filme. E depois vem aquela partilha comunitária e você pergunta, tá, quantas pessoas assistiram um filme? Você vê lá em 200 pessoas, não tem 10 pessoas que assistiram um filme. Então, nós temos esse proposital, elevar filme também às pessoas que não têm acesso. Muito bem, Juliano. Queria agradecer a tua participação, né, aqui no programa. Será sempre bem-vindo, né, vale aí a reflexão do curta. Então, agradecer também quem nos acompanhou. E você pode conferir agora, então, o casamento de Catarina. E você pode conferir agora, então, o casamento de Catarina. E você pode conferir agora a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Bom dia, bambino. Dormiu bem? Dormi bem, sim. Que bom, porque estou fazendo um café delicioso. Mamãe, eu queria te contar uma coisa. Fala, meu filho. Queria apresentar pra vocês o amor da minha vida. Pensei em trazer aqui em casa esse final de semana para almoçar com a gente o que a senhora acha. Ma que... Deus ouviu as minhas preces. Madonna minha, lipe, querido. Que é isso, mamãe? Mas seu papá vai ficar tão feliz quando chegar do futebol? Ah, mas que juiz ladrão, mas tudo agregado. Tá, mas ela acertou aqui assim, ó. Deu no meio. Bom dia, filho. Bom dia, papa. Bom dia, sabrinho. Bom dia, bom dia. Outra partida como esta me tem logo um infarto. Que é isso, cunhado? Tá louco? Um homem desse tamanho aí não aguenta uma peladinha? Mas, Dino, eu tenho uma notícia pra te contar. Mas, que é, Nina Mia? Que desespero é esse? Fala logo. Ah, mas é o Lipe. Ele vai trazer uma namorada pra gente conhecer Dino. Mas, Santo Antônio, até que enfim uma mulher nova nesta casa. Oh, Dino. Mas, que que é essa gritaria toda ali? Vem, Nono. Vem. Tem festa e não me convidaram? Tô velho, mas não tô morto. Não, Nono, não. Não é nada disso. É o Lipe. Vai trazer uma namorada pra gente conhecer, Nono. Ah, tá. Ah, o que que tem pra comer ali? Ah, Nono. O Lipe vai trazer a namorada pra gente conhecer. Nono. Tomara que seja uma mulher bem peituda, assim. Que tu acha? Se for peituda, é minha. Isso me faz lembrar da Nona. Não sei se choro ou se dou risada. Nono. Valda que seja um coração minha morta. Nhaka sorda. Vete expulsão. Esse trevou o pé de Guilherme é quatro, tá? Xujona. Mama. Tá louco. E eu que achava que o nosso bambino não era chegado na coisa. Mã, o que é isto, Papa? Vira esta boca pra lá. Né, Lipe? Sim, Papa. Poxa, que fria que eu me imiti. O que que eu vou fazer agora? Eu tenho que pensar numa saída. Claro, é isso. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha, Lipe. Olha, Thelma. A gente tem um problema. Mas a parte boa é que eu já falei lá em casa que vou te levar a conhecer meus pais. É, Lipe. Mas fala rápido. Quando? Eu tô morrendo de ansiedade. É, essa é a parte boa. Mas temos a parte ruim. Mas eu já tenho uma ideia pra isso. Fica bem tranquilo, Thelma. Thelma, vai ser dessa forma. Tu vai conhecer minha família desse jeito. Tá tudo resolvido. Tchau, Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. O Felipe, ele ainda não conversou direito com os pais dele. Mas hoje ele até tentou. Mas deu tudo errado. Mas, Bate, eu tô ficando mais angustiado do que barata de cabeça pra baixo. Calma, Borges. Calma. Tu nem deixa o menino se explicar. Fala, filho. Ele vai abrir o jogo pra família dele. Mas aos poucos. Hoje mesmo, no café, a gente tava conversando sobre isso. Vocês entendem minha situação, né? Entendo sim, filho. Por mim, tudo certo. Mas, Bate, essa história não tá me cheirando bem. Tá mais enrolado do que gravata de cego-te. Vai, por favor, pai. Só dessa vez, eu prometo, vai dar tudo certo. Vai, Borges. Por mim. Pela nossa família. Mas, Bate, você foi a boita-bota. Depois vocês não diram que eu não avisei-te. Eu sabia que podia contar com vocês dois. Vocês são os melhores pais do mundo. Eu adoro vocês. 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 Só uma dama com a senhora dona Neide pra me ajudar. Eu adoro vocês. Famílias, já que estamos reunidos neste almoço aqui, eu gostaria de pedir o Théo a Catarina em casamento. Catarina aceita casar comigo? Sim, sim. Mais atrapalhado do que gado um discurso. Mas que lindo! Mas que belo! Você foi o boi cacó da leite. Você foi o boi cacó. E aí Catarina, prova esse aqui. Catarina. Eu adoro. Tchau. 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 Obrigado. Catarina, olha pra cima, o vento bateu em ti, e chacoalhou os teus cabelos, estou convencido que penso em você, meu amor, mais do que deveria. Catarina, é fogo que arde sem se ver, o anjo lindo apareceu, que bom parece, enfim, encontrei. Catarina, não querer mais que bem querer, não cuidar de olhos, sempre atento a quem ganhou meu coração. Eu vou no coração, quero você pra toda a vida, não tem como fugir, sou tão feliz por você ser Catarina. Catarina, você me faz feliz, me mexeu nos meus sentimentos, não existo longe de você, estou sentindo o fogo. . . . Transcrição e Legendas Pedro Negri